o salve galera sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal dando quantidade que o nosso nossa gameplay de tartarugas ninja a vingança de de do destruidor né rather's revenge estamos jogando a versão de pc lembra se gostarem do conteúdo deixe um like se inscrevam no canal se quiserem fazer alguma doação nosso qr code está aí na tela nossa já comecei tomando viu vai ser daquele jeito maravilhoso e aí eu não tenho tempo de pular viu em casa é ruela e aí e aí e aí e aí e aí e aí Carinha da espada aí lembra os carinha do Aladim, velho. Vamos lá. Ah, bichinho, tinha que pegar minha mão, pô. Nossa, abelhinha no ar, yeah. Vou pegar a pizza aqui. Não, vai dar ruim pra... Chega um momento que tem tanta coisa na tela que você não consegue nem entender o que está acontecendo. Mentira que não pegou em nenhum, velho. Ó, já tem uns robozinhos mais inteligentes, ó. Que eles se escondem ali, ó. Eles não ficam ali só tomando pancada. Me... Não sei, eu vou estar... Inga-tai! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é o maiorzinho que larga os menores ali. Agora que eu notei, mano. I must have zoned out. Turtles to the rescue! Hi-ya! 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 Ah, tomei. Tava num combo bom ali de acertos. Hora do boss. Buzz off, turtles! I'll have my revenge! Caraca, carinha no ar é complicado de acertar, viu? I gotta focus. 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 Nossa, ainda acerta em mim. A vitória pelas forças do bom! A vitória pelas forças do bom! A vitória pelas forças do bom! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau!